Vou pensar em ti, solta na vida, inventando as soluções desencontradas e demolindo abissais incondúrências. Pensar em ti, em horas todas idas, como se vamos enormes cães de raça, as mesmas pradarias quase antigas, filha de homem e mulher, costela amarga. Vou pensar em ti, desencontrada, de ti, de mim desencontrada, estimo entre meus nãos e os teus sins de carne, meus nãos de nuvem, de tomes suaves. Vou pensar em ti, não te pensando, não te mostrando outra face mais tranquila, nem mais cisuda. Mas esta, a mesma, a muda.